Jogadores mais velhos em atividade conhecido por você, parte 4. Nós fizemos sucesso com a série de jogadores mais velhos em atividade. Depois de muitos likes, viemos com a parte 4. Como já falamos, a exigência física no futebol brasileiro faz com que a carreira de um jogador de futebol seja encurtada. Mas tem jogador que vai até o limite e continua exercendo a profissão por muito mais tempo do que a maioria. Por isso, no top 5 de hoje, trouxemos mais 5 jogadores que se destacaram em algum momento no futebol brasileiro e já estão chegando em sua reta final da carreira. Hoje com o especial Sub-38. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. Abrindo a lista do nosso vídeo de hoje, temos Rafael Marques. Revelado pelo Campinas de São Paulo, o jogador saiu cedo do Brasil para jogar na Europa. Mas antes disso, ainda vestiu a camisa da Ponte Preta, do Palmeiras e a do Marília. Em 2005, ele é negociado com o Santos Porra da Turquia. E por lá, ele ainda vestiu a camisa do Marisas Porra. Depois disso, ele chega em 2009 no Japão e fica lá por 3 temporadas e meia, no Moyarguija. E retorna ao Brasil pra jogar no Botafogo. Ele ainda foi pra China jogar no Renan de Ani, voltou ao Brasil e jogou no Palmeiras, Cruzeiro, Esporte, São Caetano e no Figueirense. Rafael Marques tem 6 títulos na carreira. Nasceu no dia 27 de maio de 1983 e está com 38 anos. Ele é jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Seguindo com a nossa lista, temos Diguinho. O jogador começou sua carreira no Clube Escotá, na cidade de Canoa. Ele ainda passou na base do Internacional, mas acabou sendo dispensado. Em 2005, ele vai para o Rio de Janeiro, onde ficou por 12 temporadas. Tendo 4 no Botafogo, 6 no Fluminense e 2 no Vasco da Gama. Ele ainda jogou no São Paulo do Rio Grande do Sul e no Aimoré. Diguinho tem 5 títulos na sua carreira. Nasceu no dia 20 de março de 1983, está com 38 anos e é jogador do São José do Rio Grande do Sul. O próximo em nossa lista é Rafael Moura. Revelado pelo Vila Nova, o jogador só fez seu primeiro jogo como profissional no Atlético Mineiro no ano de 2003. E depois do Galo, passou por diversas equipes. Jogou no Vitória, Paysandu, Corinthians, Fluminense. Foi para a Europa jogar no Lorient, um clube francês. Voltou ao Brasil para vestir a camisa do Atlético Paranaense. Jogou no Goiás, Fluminense. Ficou 4 temporadas no Internacional. Vestiu a camisa do Figueirense e Atlético Mineiro. E ficou 2 temporadas novamente no Goiás. Rafael Moura tem 11 títulos na carreira. Nasceu no dia 23 de maio de 1983, está com 38 anos e é jogador do Botafogo. Seguindo com a nossa lista, temos ele, Felipe Melo. Melo no Flamengo, depois de 3 temporadas no clube, ele foi emprestado para o Cruzeiro e ainda jogou no Grêmio antes de ir para a Europa. Na Europa ele ficou por 14 temporadas. 4 na Espanha, onde jogou no Mallorca, Racing Santander e no Almeria. 5 temporadas na Turquia, onde vestiu a camisa do Galatasaray. E 5 na Itália, onde jogou pela Fiorentina, Juventus e a Inter de Milão. Em 2017 ele retornou ao Brasil para jogar no Palmeiras e por lá já está 5 temporadas. Felipe Melo tem 17 títulos na carreira, nasceu no dia 26 de junho e tem 38 anos. Ele é jogador do Palmeiras. Para fechar a lista do nosso vídeo de hoje, temos Fred. Formado nas categorias de base do América Mineiro, depois de 2 temporadas no profissional do clube, ele chega ao Cruzeiro lá em 2004. O atacante se destacou na equipe mineira e depois de uma ótima temporada, onde fez 41 gols, ele foi para a Europa jogar na França com a camisa do Lyon. Ele ficou por lá 3 temporadas e meia e em 2009 retornou ao Brasil para se tornar ídolo e fazer história com a camisa do Fluminense. Foram 7 temporadas e meia na Laranjeiras, títulos e muita entrega. Em 2016 ele assina com o Atlético Mineiro, fica por lá 2 temporadas e depois surpreende ao trocar um rival pelo outro. Ele chega ao Cruzeiro em 2018. Fred tem 20 títulos em sua carreira, nasceu no dia 3 de outubro de 1983, tem 38 anos e é jogador do Fluminense. E você, lembra de mais algum jogador medalhão em atividade aqui no Brasil? Então deixe sua resposta nos comentários, pois ela é muito importante para a gente. Não esqueça de deixar seu like, que se batermos 500 likes nesse vídeo, faremos a parte 5 dele. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito, então se inscreve aí e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Nós vamos deixar aqui para você dicas de vídeo para você poder continuar maratonando o conteúdo do Camisa 10. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.